Gente, desisti de arrancar a mandioca, é muito difícil. E aí é só, o pé de mandioca tem uns três pezinhos em volta. Tem uma sopia, vai arrancar, não vai, sopia? Ajuda o papai a arrancar, deixa eu segurar. Papai, mas o papai dá para arrancar a mandioca. Vem, Juan, ajuda o papai a arrancar a mandioca. Eu não vou, uma coisa. Fala. É para puxar isso daqui? Papai, vai dentro de uma coisa. Fala. Ó, eu vou para pegar aqui na gás de pílpia, eu não vou. Então vai. Vai, agora, vai, cada um do lado. Quero só ver, está duro, estou falando. Você está pisando em cima dela, Juan, aí ela não sai. Então vai. Vai, é ali mesmo, vai. Esse é o para arrancar, vai, um. Ai, você queria que eu fizesse isso? Eita, que tanto de mandioca. Olha que mandioca bonita. Nossa, se tivesse farinha, eu ia fazer bolinho de mandioca. Sua mãe for vir, pede ela para trazer farinha e ovo. Só coloca, Juan, no chão, não pode jogar. Olha isso, gente, o tanto de mandioca. Isso aqui eu vou replantar depois. Uhul. Gente, olha só, uma caixa de mandioca. O Carlão está cascando aqui para mim, que ele é melhor na faca, porque eu estou com as unhas gigantes. Aí ele está pondo aqui, ó, eu estou lavando e vou colocar nessa bacia aqui. A gente arrancou bastante, porque um pé só deu isso tudo, que vocês viram, tá? Não foi porque a gente quer desperdiçar, não. Mas aí a gente arrancou bastante, porque a gente vai cozinhar agora. E já vou pôr umas no congelador para a gente levar lá para outra casa, entendeu? E aí vai estar congelada, dá para fazer bolinho, dá para fazer mandioca frita, mandioca cozida. Todo jeito, como é que quiser. Aí tem aqui, tem aqui. E aí depois que estiver tudo limpinho e congelado, na hora que nós for embora para outra casa, eu passo na minha sogra e deixo lá uma sacolinha para ela de mandioca. Se cozinhar bem essa mandioca, né? Vamos olhar, porque o Carlão está garantindo. Cozinha. Boa? Então tá, hein? Você que está dizendo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Vamos ver se virou um bolo Tem cidade que chama macaxeira e ame, né amor? Como é que chama isso aqui na outra cidade? Macaxeira, né? Que a gente conhece, que é mandioca pra gente Aipim, mandioca, mesma coisa Aí deu essa bacia todinha, eu coloquei de molho na água Porque eu vou separar umas pra cozinhar E outras vou congelar Aí, isso aqui foi só um pé Deu isso aqui tudo E aí já cascou tudo de uma vez Já lavou Eu lavei, coloquei aqui como vocês viram E aí vou separar umas pra cozinhar e umas pra congelar E é isso E eu vou atualizando vocês Os meninos estão lá na frente brincando ainda E aí estamos aqui Aqui é bom que tem, ó, pé de cebolinha Tem pimenta por aqui Olha que bonitinho esse pezinho de pimenta do Carlão Tá carregadinho Tô quase catando ele pra mim Pô, num, 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 como é que chama, gente? Num vasinho pra mim Tá muito bonitinho Tem pimenta Tem isso aqui, ó Fazer chá pras crianças Erva cidreira pra fazer chá A gente trouxe limão Então tem muita coisa aqui Mandioca a gente arrancou lá da frente Porque as lá da frente tá mais boas Essas aqui tão pequenininhas E é isso, gente Agora eu vou pôr uma mandioquinha pra cozinhar Vamos ver se ela é boa Vou pôr um pouquinho de sal Esqueci sempre de comprar o sal Você vai ter que ir atrás de um botiquinho Gente, vamos fazer uma partida de futebol O Carlão tá fazendo o golzinho Aí vai ser eu e o Cauã contra o Juan e o papai A gente ainda já viu que não vai perder, hein? Não, faz mais ali pro final Pra pegar mais a sombra Porque eu... Não é de cá não, ó Não, aí tem um buraco Ah, então vai Ah, não Vem, Juan O meio de campo aqui Esse não é o meio, não Vamos, deixando aí Carlão, vai jogar Vai dar a bola nossa Mas... Quer tirar para o ímpar? Não, fechar é bom Mas já vai passar furado Vai, mãe Caga o maçã Já Vai, Rua Vai, Rua Vai, Rua Vai, Rua De novo Põe o pé no meio assim, Rua No meio da perna, Rua O Cauã tá em contra É pra cá, Marcos É pra cá Chuta aqui, Marcos É o outro Caralho Vem, Rua Vem, Rua Vem, Rua Você vai fazer gol Contra Pega Chuta Toca, Rua Palminha Vai, Marcos Gol Chuta aqui, Marcos Chuta aqui, Marcos Chuta aqui, Marcos Manta, que bom Que bom Com sopia Caralho, que sim Caralho, que sim É, é, é É, é É, é É, é É, é É, é É É É É Não é bom não, Carla Tá roubando Gente, tô aqui ajudando o Carlão A fazer uma muda, né? Separar a muda de cebolinha E esse vídeo vai ser tipo os próximos vídeos Eu gravei um vídeo sozinho pra isso Fazendo a mudinha de cebolinha As crianças me ajudando a plantar e tal E aí vai ser um dos próximos vídeos Porque senão esse aqui ia ficar muito grande A gente gravou um só disso, tá? Espero que vocês gostem Pra vocês, ó, o que a gente tá fazendo aqui Muita bagunça Não é igual a casa de America Ai, ela tá com a bundinha vermelhinha Quer provar, Sofia? Quer provar que tá boa Quer provar que tá boa? Quer provar que tá boa Pera aí, deixa o papai cortar, ó Vai tirar a tirinha ali pra você, tá muito grande Deixa eu morder essa aqui da Sofia Vamos ver se tá boa, Sofia? Vamos Hum, tá bom Tá bom Olha que adivinha Tá boa? Você prontou isso, amor? Prontei Ó Tá ali atrás da casa, meu irmão Vou mostrar pra vocês Vou mostrar pra vocês, olha só Que delícia E eu nem guardei essa aqui no congelador Ainda deixei de molho na água Porque eu falei, vou ver se cozinhe Porque senão não adianta eu guardar, né? E olha a cebola que tá aqui pra me lavar Picar e congelar Picar e congelar E essa aqui Olha que delícia Eu vou pôr ali no fogão Que agora nós vamos preparar o peixe pra fritar E já tá escurecendo, ó o tempo Às seis e meia Escurece rapidinho aqui E aí Vamos comer mandioca frita Peixe frito Guaraná E coisa boa Hum, tá boa essa mandioca Quem será essa mão Que falou que não ia mexer com a cebola, hein? Pois é, ué Cebola é a danada Ixi, mas vai ficar bom Vou congelar, menino Nossa, que delícia Eu tô imaginando, sabe o que? Uma sopa Muita cebolinha Sopa com cebola Ixi Sopa, que bebe Que bebe de mandioca, gente Que bebe não Você já comeu o que bebe? Não Você bebe? Que bebe eu não como não É Gente Olha só A coisa aqui é bem fraca Deu bastante cebola Vou congelar E aqui, ó Vou mostrar pra vocês Dois sacos de Duas sacolas de Como é que chama? De mandioca E aqui tá a cebolinha, ó Deu bastante Gente, boa noite pra vocês, né? Já acabei de tomar um banho Dei um banhozinho na Sofia Fala oi aqui Oi Ó quem tá jogando o pôr no tablet E agora, gente E agora, gente O Cailão vai temperar o peixe Pra fritar E eu já coloquei o óleo ali, ó Pra fritar a mandioca também Pra os meninos comerem, tá? Como que chama o peixe, amor? Piramutaba Piramutaba É, a gente não sabe se é um peixe que tem muito espinho Geralmente o pessoal faz molho Eu dei uma pesquisada O pessoal faz molho Aí eu não sei se tem muito espinho Mas a gente vai fritar e vai olhar Porque senão a gente não vai dar pras crianças, né? E aí eu já coloquei a panela no fogo ali com óleo Tá esquentando Pra poder fritar a mandioca também O aipim, mandioca E é isso, gente Acabei de tomar um banho Nossa, dá até uma aliviada, né? A cabeça da Sofia tava pura terra Você esfregava assim Sentia as areia nos dedos De agonia, né, Sofia? É, mas a gente vai tomar Toma e comer Ah, gente Depois, daqui a pouco O Juan já tomou banho Agora o Cauã Nós vamos montar a barraca aqui Pra os meninos ficarem ali Dentro da barraquinha Com lanterna Brincando Enquanto a gente vai fazendo as comidas Aqui de fora mesmo Botamos o fogão de fora Vou virar a câmera E mostrar pra vocês Ó, gente Tamo aqui na área Carlão tá ali, ó Foca a câmera Focou Carlão tá ali temperando Maçã no alho Pra temperar o peixe O Maguinho tá sujo Que é o último a tomar banho Né, Maguinho? Sim O Juan tá lá no banheiro Daqui a pouco ele já vai Aí aqui, ó Aqui tem um óleo Tá esquentando Pra eu fritar a mandioca Que tá aqui E essa panela aqui É pro Carlão fritar o peixe Daqui a pouco ele já vem Já pra fritar E aí o óleo aqui tá quase bom Tá bem quente Aqui o Carlão pôs três luzes Ó, uma, duas, três, quatro luzes Mesmo assim fica meio escuro Porque é escuro É mais escuro Só uma tá bom, amor E é isso, gente Vou colocar aqui Fritar E o outro tá que saindo do banheiro ali também Gente, como eu falei pra vocês, né Já tava o óleo aqui Já tô fritando uma mandioquinha Aqui já tá o óleo esquentando Pro Carlão fritar o peixe Ó, gente Aqui tá o peixe Aqui já tem umas mandioquinhas fritas O Carlão trouxe a barraca pra cá Ó, porque ele vai chegar o carro Pra trás um pouquinho Pra gente montar ela aqui Pros meninos brincar O Carlão já tá organizando a farinha Farinha de rosto Vou passar o peixe e fritar E ó, a mandioca Aqui tá o peixe e fritar O que é isso? Que lindo é isso? Vai menino, eu gosto assim O peixinho tá lá tranquilo Mas a mandioca, porque ela tá na água É, nós jogamos no oito Joga no oito Eita Quem vai montar a barraca agora? Eu Gente, ó Fritando a mandioquinha O peixe do Carlão tá fritando Ó a mandioquinha aqui Segunda remessa Aí comer mandioca frita Pede o papai pra afastar o carro Pra poder montar Tá quente, viu? Pegou, agora come Pão, meu filho Tchau, tchau Gente, olha só, já tem aqui, ó, mandioquinha frita, peixe, empanadinho frito, limão. A gente fez suco pra Sofia, mas tem Sprite pra gente tomar também. O Carlão colocou os colchão ali dentro da barraca e ele vai jogar a coberta, porque os meninos entram e saem, entram e saem, pra não imundiçar mais ainda o meu colchão, né, os colchão. E, gente, quando eu tava contando pra vocês a história da Mariana, a mãe dela deu 20 reais pra ela. E aí, senta quietinha que a mamãe vai acabar de contar. E aí, mandou ela no açougue comprar 20 reais do cemitério. E aí, ela ficou com muita vontade de comer a pipoca lá do carrinho. Aí, a Mariana só tinha levado os 20 reais que a mãe dela deu. E aí, o pipoqueiro falou, vem cá, Mariana, vem comprar. Ela falou assim, o pipoqueiro falou, vem cá, Mariana, vem cá comprar uma pipoca, vem. Como é que ele sabe o nome de ela? Aí, a Mariana falou assim, não, o dinheiro é da minha mãe. Não, eu vou te dar uma pipoca de graça. Ah, mentiroso. Vem, Mariana, eu vou te dar uma pipoca de graça. Aí, ele pegou e deu a pipoca de graça pra Mariana. Envenenado. E no fim da rua do cemitério, quase chegando no açougue, a Mariana olhou na mão dela. O dinheiro tinha sumido da mão dela. É de terror, já falou que não era do terror. Não era do terror. E aí, isso tá um escapota. Aí, o dinheiro tinha sumido da mão da Mariana. E ela começou a chorar, desesperada, no fimzinho, na esquina do cemitério. Ela começou a chorar desesperada, porque ela tinha que levar a carne pra mãe dela. E o dinheiro tinha sumido. E, de repente, apareceu um corcunda, que era o mesmo moço da pipoca. Ele foi, tirou um pedaço das costas dele. Entregou pra Mariana e falou, toma, Mariana, leva pra sua mãe essa carne. E aí, a Mariana levou, chegou em casa, entregou pra mãe dela. Quando ela chegou em casa, a mãe dela pegou a carne. E a Mariana foi pro quarto. Quando ela voltou na cozinha, a mãe dela tinha sumido. E ela ficou, cadê minha mãe? Cadê meu pai? Caçando todo mundo e não achava. Quando é sério, a Mariana foi pra cama dela e deitou. E cobriu a cabeça com a coberta. Matou? Ela cobriu a cabeça com a coberta, porque ela tava com medo. Gente, estamos aqui na barraca. Colocamos três colchões. Dois de solteiro e os colchões de berço da Sofia. Vamos dormir aqui na barraca mesmo. Tá com coberta, com tudo. Vai caber todo mundo. O Carlão ainda tá ali, beliscando algumas coisinhas. E eu vou encerrar o vídeo de hoje com vocês, né? Vou encerrar o dia. Porque esse é o primeiro dia da gente aqui nessa roça. Vou encerrar com vocês. E amanhã eu vou filmar um novo dia. Vou tentar gravar o máximo pra vocês. Mostrando as coisinhas e tudo, tá bom? Então, provavelmente esse vídeo ficou duplo, né? Vocês assistiram a primeira parte anteriormente. E essa é a última parte do vídeo. E aí eu vou encerrar com vocês. E o próximo vídeo pode ser o vídeo da cebolinha, das plantinhas. Ou então eu vou colocar vlog também pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Estamos quase indo dormir já. Tô aqui editando vídeo com sono dentro da barraca. A galera tá aqui. A Sofia tá ali puxando o saco do pai dela. E é isso, gente. Fui. Então, amores, o vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Não deixe de avaliar com seu like pra reforçar nossa amizade. De se inscrever no canal pra fazer parte da família. E de me seguir, me acompanhar pelo Instagram. Pra gente tá sempre coladinho, beleza? Então, no mais, é isso, meus amores. Fiquem todos com Deus. Grande beijo no fundo do coração de cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Cobert� Transcrição e Legendas por Quintena Cobertura Legenda por Sônia Ruberti